Olá leitores do Blog Fazer a Nossa Festa! Hoje eu vou ensinar vocês a montar a caixinha de presentes de Natal do Blog. Vamos lá? Bom, esse aqui é o molde impresso já. Ele é impresso em uma folha A4. Esse aqui eu imprimi em papel made, 180 gramas. Agora eu vou mostrar pra vocês como fica o molde já cortado e vincado. Aqui está o molde já cortado e vincado. Vou cortar ele assim, o pedacinho, o telhado e as extremas. Começando pelo telhado, vai vincar todas as laterais, inclusive essas abinhas, o lateral aqui, tudo e faz uma leve dobra aqui na ponta do telhado. Não precisa fazer um vínculo muito forte, só uma leve dobra para o telhado ficar assim depois. Da mesma forma aqui, vai vincar todas essas abinhas aqui, e aqui em cima do telhado também, essas duas. Aqui e essas duas laterais. fechadas. Depois fechadas, vai ficando assim. Esse aqui da frente também, só recorto em volta, dois vincos e as duas estrelas. É só recortar elas, depois elas vão coladas uma na outra. Deve fazer o acabamento do telhadinho aqui em cima, vamos para o processo de colagem. Para colar eu vou usar cola de silicone, ela não ondula o papel, não marca, fica mais fácil. Vou usar essa cola de duas estrelas, não precisa colocar muita cola. A linha ali eu vou esperar secar, depois de secar eu faço os recortes onde precisar, porque eu estou fazendo os pedaços de tempo. no próximo passo eu vou colar o telhado, então vou colar essas abinhas brancas aqui dentro. Pronto, o telhado colado. Nessa parte aqui da frente, você vai subir se vai colar ele ou não, dependendo da forma que eu vou tentar abrir ela depois. Então pode colar aqui na frente, a gente vai tentar só encaixar dentro de cima, então abre o telhado inteiro inteiro. Pode não colar, mas o telhado vai abrir assim e voltando. Enquanto a cola do telhado está secando, vamos colar essa parte aqui e a da frente dela. Então aqui vamos fechar um cubinho, depois vamos colar aqui na frente, essa tampa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí O que a gente faz aqui? Quando preencher ela de doce, de bombom dentro, bota um lacinho em foto para segurar ela firme. E aí A estrelinha está aqui. E ela ficou com alguns pedacinhos em branco aparecendo. E aí E aí Vai ganhar o indenícito que não se encontra certinho. E daí E aí E aí Ela vai colada aqui na frente do telhado Aí se for usar a caixinha só como enfeite, decoração, colocar nada dentro, essas abas aqui, pode colar no telhado, como se for fazer o telhado pivotante, que abre só metade, pode colar só um lado, outro lado não, esse é o molde da caixinha Preset, um moldinho fácil, rápido de fazer, faz só como for, aqui atrás tem espaço para você personalizar, com o que você quiser, na lateral, vai ter aqui o ovelha, o José, Maria, Jesus, do lado tem alguns animais mais, mais previdência na hora, na cena do José, espero que vocês tenham gostado, gostou de deixar o joinha para nós, lembra de se inscrever no canal, deixa também no YouTube, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal. Obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.